Até andas de lado. Até andas de lado. Vamos aqui para mais um Domination in Tremor. Live comentado. Vou tentar aqui fazer qualquer coisa. Vamos cá ver. Pá, não sei. Não sei o que é que eu vos digo, o que é que eu ia levar. Domination. Isto pode correr bem como pode correr mal. Vamos lá ver. As línguas irlandeses a jogar em Charlie. Charlie segurado. Enfim é Alpha. Estamos na lead. Enfim é muito a peixe. Já. Enfim é bravo. Nós perdemos a lead. Enfim é bravo. Vamos lá. Vamos lá. Lose Charlie. Lose Charlie. Enemys ATCOM spotted. nós perdemos o Charlie acertando o Charlie Charlie acertado o Charlie querendo ganhar isto ou não? vamos lá pegar as bandeiras A IMS, ready for deployment Losing A We lost A Enemy has A Your sentry gun is ready for deployment Securing A A secure IMS 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 SuperHind ready for deployment Friendly HIND incoming Losing C Friendly Trinity Rocket inbound Friendly Trinity Rocket inbound We lost A We lost A We lost A Destroy your sentry gun Securing C speak Losing IMS Losing Alpha We lost A Us We lost A Solid T O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?